O Supremo Tribunal Federal aceitou um pedido da defesa do ex-governador Sérgio Cabral e autorizou a volta dele para um presídio do Rio de Janeiro. Cabral foi transferido para Curitiba em janeiro. O advogado de Sérgio Cabral alegou que a permanência do ex-governador do Rio no Paraná atrapalhava a defesa. Ao comentar as irregularidades encontradas no presídio de Benfica no Rio em novembro, quando o Ministério Público apreendeu camarão e bacalhau, o advogado disse que Cabral é alérgico a camarão, que não pode ingerir frutos do mar e que precisa tomar remédio diariamente. O primeiro a votar foi o relator, ministro Gilmar Mendes. Ele desconsiderou o que os juízes do Rio e de Curitiba chamaram de regalias. Sérgio Cabral recebia comida especial no presídio de Benfica, ganhou um equipamento para cozinhar e havia um mini-cinema para ele e outros presos. Os ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski seguiram Gilmar Mendes e votaram pela volta de Sérgio Cabral ao Rio. Eles criticaram o uso de algemas e de correntes nas pernas do ex-governador durante a ida dele para Curitiba, em janeiro. Pessoas de variada concepção política, religiosa, filosófica, acho que viram esse episódio do ex-governador sendo conduzido com ferros. Todos ficaram pasmos. Quer dizer, aonde nós queremos chegar? Assistiram muito filme americano, talvez. Que tipo de alma está morando no corpo dessa gente? O ministro Edson Fachin afirmou que não há cerceamento de defesa a Cabral e defendeu que ele continuasse preso no Paraná, mas foi voto vencido. No pedido que levou Cabral para Curitiba, procuradores afirmaram que havia necessidade de novos depoimentos do ex-governador em uma investigação da Lava Jato. Em Curitiba, Sérgio Cabral foi condenado a 14 anos e dois meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Pouco antes dessa decisão, em outro julgamento, os ministros da segunda turma do Supremo referendaram uma decisão do ano passado de Gilmar Mendes. Que suspendeu a transferência de Sérgio Cabral para um presídio federal de segurança máxima em Campo Grande. Na época, Sérgio Cabral fez comentário sobre a atividade empresarial da família do juiz Marcelo Bretas, responsável pelos processos da Lava Jato no Rio de Janeiro. A partir do que foi decidido hoje aqui, Cabral já pode retornar ao Rio. Imediatamente. Imediatamente. Vamos lá.